Oi, boa tarde! Hoje a LM Importes apresenta para você controle remoto universal. Acompanha uma bateria inclusa, veja. Produto importado à pronta entrega no Brasil. Prazo de entrega 7 a 10 dias. Veja as TVs que ele é compatível. Acompanha uma bateria inclusa. Acompanha uma bateria inclusa. Acompanha uma bateria inclusa. Sony, Panasonic, Sharp, Mitsubishi, Toshiba, Samsung, Sunil, Filco Itachi, National, Walgamaia, Philips, Fujitsu, Neck, Daiwo, Olympic, JVC, Akai, LG, Turbo, Edron, Gold Star. Uang, Uang, Uangmei, Uangian, Uangshan, Uari, Ueli, Aiwan, Aiong, Uangmei, Jiayi, Jinta, Shaiwo, Jinkai, Java, Kungkunustá, Shaixong, Konoka, Eskiwoop, Tefei. Acompanha uma bateria inclusa. Acompanha uma bateria inclusa. Acompanha uma bateria inclusa. Acompanha uma bateria inclusa. Dondiga, Dongai, Kailu, Kaijii, Fui, Kawali, Kong, Leua, Kingdou, Aaah открыth, Chifu, Shifusong, Weijin, Pipuang, Zumai, Megimei, Oafa, Wa leaknei, Xingayi, Jaiupumpu e 현재. Bom, esses são os televisores que eles são compartilhos. Prazo de entrega, 7 a 10 dias. O cliente, quando aperta na palavra comprar, assume a responsabilidade de pagar. Caso não deseje esse compromisso para si, por favor, não aperte. Fazendo isso, você prejudica o vendedor. O cliente tem um prazo de 2 dias para honrar com o pagamento. Caso isso não ocorra, o cliente será negativado no Mercado Livre e denunciado também ao Mercado Livre por fazer uma oferta falsa ao vendedor. Não brinque com o Mercado Livre. É algo sério e de responsabilidade. Se você tem menos de 18 anos, por favor, não aperte. Peça para que uma pessoa de maior idade com responsabilidade leia os termos desse anúncio e cumpra. Uma vez que você ficar negativado, não será mudada a qualificação no Mercado Livre. A denúncia que faremos ao Mercado Livre ficará gravada na sua qualificação para que a Comunidade do Mercado Livre veja o comportamento do cliente. Se ele honra os pagamentos ou não. LM Impost. Controle universal. Não perca esta oportunidade. A pronta entrega no Brasil. Acompanha uma bateria. Como ele funciona. Vamos ver. Dá alguns exemplos. Bem. O cliente coloca esta bateriazinha. Aqui atrás. Tem um acessório que você vai puxar. E aí. Você coloca. Esta bateria. Aqui dentro. Quando você puxar. Uma vez que você colocar. Fechar aqui. Você vai apertar. Neste botãozinho. Apontando para a televisão. Com estas duas luzinhas aqui. Apontando para a televisão. E apertando no botão vermelho. Deixe o seu telefone ligado. Ou desligado. Como você desejar. Você vai segurar este botão vermelho. Quando você segurar ele. Ou a sua televisão. A sua televisão vai ligar automaticamente. Pronto. Ele já está programado. Aqui é. Para mudar o canal. Para baixo. E para cima. Este botão do meio. É para que fique mudo. Você não ouça nada. Do que o televisor está. Nenhum ruído. Os botão. Volume. Para frente. Para trás. Mais. E menos. E a V. TV. Não é difícil. Gosto do produto. Então entre em contato. Através do nosso timóvel. 8281014041. Ou. Nos envie um e-mail para livre. 1952009. ArrobaBall.com.br Repetindo. O cliente vai tirar. Essa bateriazinha. E vai puxar. Esse lacre aqui. Abaixo. Quando você puxar. Você vai acrescentar. Ela. Aqui dentro. E vai. Empurrar para dentro. Pronto. Você vai acionar. Esse botãozinho. Segura ele. Para seu televisor. Quando a sua televisor acender. Ou piscar. Qualquer coisa. Pronto. O seu aparelho. Já está conectado. Com o controle universal. Você agora. Você pode. Programar ele. Para aumentar. Para passar de canal. Como desejar. Se tiver dúvida. Retorne o contato. Para nós. Teremos o maior prazer. Em ajudá-lo. Veja porque comprar. Com a LM Post. As nossas qualificações. Aponta a qualidade. Do nosso atendimento. LM Impost. Agradecemos. A todos os clientes. Que participaram. Desse anúncio. Tanto diretamente. Ou indiretamente. Produto novo. A pronta entrega. No Brasil. Micro Sky Remot. Micro. Controle Remoto. Universal. Produto novo. Vai nessa embalagem. Informamos ao cliente. Que não fazemos propaganda enganosa. Então por favor. Não nos compare com outros vendedores. Pois. O que está sendo filmado aqui. É o que será acompanhado para o cliente. Sabemos que propaganda enganosa é crime. Por isso não fazemos. Estamos baseados dentro do código de defesa do consumidor. O cliente tem a garantia de um mês. Ao receber o produto. O cliente deve devolver o produto. Conforme o recebeu. Conforme formado o prazo de garantia. Um mês. Após o recebimento da mercadoria. Não trocamos mercadorias arranhadas. Pedimos que o cliente entregue do mesmo jeito. Que o recebeu. Caso não. Não faremos a troca. A troca deve ser feita. Enviada pelo comprador. Até o nosso endereço. Conforme você recebeu no envelope. Se o cliente danificar um produto. Ou por qualquer outra coisa. Que não seja defeito de fábrica. Não iremos trocar. Pois isso não está regulamentado. No código de defesa do consumidor. Só trocaremos produtos. Se for defeito de fábrica. Se o cliente usar de má fé. Também não trocaremos. Filmaremos tudo como está aqui. E levaremos ao mercado livre. Trabalhamos sério. E com responsabilidade. O anúncio será cumprido a risca. Conforme o cliente já leu. Temos apenas três unidades. O anúncio será cumprido a risca. A Sous-titrage Société Radio-Canada Antes de enviar o produto, ele será testado por questões de segurança nossa e enviamos para o cliente e fazemos ciente disso. O produto vai totalmente lacrado. Não há como violar. Produto novo lacrado. Lindo. Serve como chaveiro. Ótimo para você sair com ele no seu bolso. Para você brincar com seus amigos e fazer surpresas. Prazos de pagamento de dois dias. Cliente que não honrar esse pagamento dentro desse prazo será negativado ao mercado livre e denunciado. Trabalhamos com as contas Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Seja bem-vindo e volte sempre. A LM Impostes agradece o contato do cliente. Seja bem-vindo e volte sempre que desejar. Boas compras no mercado livre. Até mais.